O diretor-geral da Agência da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu estar muito decepcionado com o governo chinês. É que a equipe criada pela agência da ONU para investigar a origem da pandemia de covid-19 na China viajou para o país asiático sem todas as autorizações necessárias de Pequim. Estive em contato com altos funcionários chineses e, mais uma vez, deixei claro que a missão é uma prioridade para a OMS e para a equipe internacional. Garantiram que a China está acelerando o procedimento interno para o deslocamento do grupo. Nós estamos ansiosos para iniciar a missão o mais rapidamente possível. Ao seu lado, o responsável pelas situações de emergência sanitária da OMS, Michelle Ryan, disse esperar que o problema se trate de uma questão de vistos. Após mais de um ano da detecção dos primeiros casos de covid-19 na região chinesa em Wuhan, cientistas escolhidos pela OMS pretendem analisar as origens do vírus no país e saber como foi transmitido para os seres humanos. Mas a missão se tornou delicada para Pequim, que não quer assumir nenhuma responsabilidade sobre a pandemia, que já causou mais de 1 milhão e 800 mil mortes no mundo.